Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Toda a vida foi de ilusão Mas linda as noites foram pra cantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Ae, meus maiores Por mim, eu vou acordar Perdendo enquanto ela vai Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora e no momento É hora de reflexão Perfeição São tantas coisas E eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não há de graça Saudade que a coisa me passa Agora você me fez Pra dizer Toda a vida foi de ilusão Mas linda as noites foram pra cantar Já era hora de receber Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra dizer Eu sou sommando Então Eu fico a me aprovar Tentando Enquanto é tempo Mas lindaarı Mas linda as noites foram pra cantar Em casa Eu sinto agora e no momento É hora de reflexão Reflexão São tantas coisas Eu pude perceber Amém.